Boa, boa rapaziada! Bora pra mais um videozão! Boquinha pro alto Pra não dar chance pro azar Pra quem não sabe, ó Eu sei que vai ter gente que vai falar Pô, mas a expressa é proibida pra moto De sábado e domingo, rapaziada Moto acima de 500 cilindradas pode andar aqui, tá bom? Eu também não sabia, eu descobri esses dias E aí E aí E aí Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho E aí E aí E aí E aí E aí Isso que dá raiva O cara entra e depois ele dá seta, mano E aí 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 O que é isso? 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 Deixa da seta para a esquerda e entre de puta É rapaziada, pra andar no trânsito de São Paulo é complicado Quando o trânsito para, a cena já tem que ver se é comando, entendeu? Se for comando, já apura por ali, ó Eu pulo o guarda-enreio, o muro e volta A seta tá no seu cu, né? Desculpa aí rapaziada, eu não consigo, mano Tá ligado? Eu tenho que falar, às vezes Esse aqui pelo menos deu certo, ó Esse aqui eu sabia que ele ia entrar Então tudo bem Rapaziada, eu vou parar esse vídeo por aqui Agora eu gravo um vídeozão voltando pra vocês Demorou? Desculpa se eu não falei muito no vídeo, rapaziada É que, mano, pra tocar desse jeito não dá pra ficar falando, tá ligado? Tem que ser, tem que prestar atenção no trânsito, mano Se eu ficar falando muito Eu acabo me distraindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau